Olá, amigos! A Graça e a Paz, eu sou o evangelista Irmão Rojas, estou aqui visitando o estúdio da TV e Rádio DS Gospel, a rádio do meu e do seu coração, e vou agora apresentar o estúdio da DS Gospel pra vocês que ainda não conhecem. Vamos comigo! Opa, chegamos! Aqui, olha só que coisa linda aqui, viu aí? As câmaras, a TV, o nosso presidente ali, o Domício Silva, certo? Tem aqui o nosso Davi Alves também, que é comunicador, né? E eu, irmão Rojas, e ele está comigo gravando, o nosso amigo e irmão Antônio Carlos. Eu quero contar pra vocês o seguinte, a TV e Rádio DS Gospel só tem um objetivo, anunciar a palavra do Senhor. Então, todos que fazem parte dessa equipe são todos voluntários. São irmãos que tiram o seu tempo pra fazer exatamente o índice do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que existem milhões de pessoas, ou trilhões de pessoas, nos hospitais, trabalhando, ou em casa, ou até viajando, nos presídios, pessoas que nos assistem. Então, essas pessoas, pra nós, são pessoas maravilhosas e importantíssimas. Agora, vocês imaginem pra Jesus, porque o objetivo da TV e Rádio DS Gospel é a palavra do Senhor independente de religião. Nós não defendemos religião, defendemos, ou melhor, anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus. Observe aqui, olha, veja que coisa linda aqui, olha. São três microfones aqui, olha, quatro microfones, cinco, tem mais dois ali, olha, tudo isso, mais três. Observe, quando Deus está no comando, Ele se responsabiliza. Esse é o nosso objetivo e a alegria que sentimos em trabalharmos para o nosso Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 17, que Deus chama as coisas que não existem à existência. Então, se Ele chama, automaticamente passam a existir. A existir. E não esquecendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Começando na próxima sexta-feira, aqui na TV e Rádio DS Gospel, a partir das 14h até as 16h, Momento do Rei J6 Jesus Cristo, um momento especial para você e a sua família. Participe, mande a sua mensagem, deixe o seu texto, comente, você vai ouvir a reflexão, vai ouvir louvores, teremos convidados especiais, mas não esquecendo que na sexta-feira, que está no comando do Momento do Rei J6 Jesus Cristo, a partir das 14h, é exatamente Davi Alves. É isso aí, Davi? É isso aí. E você já é nosso convidado especial, toda sexta-feira, das 14h às 16h, Momento do Rei J6 Jesus Cristo, comigo na apresentação, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com certeza. E com você, aí do outro lado, nos acompanhando, você que vai ouvir pelo rádio e vai também estar nos vendo pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agora vamos ouvir o nosso amigo, o irmão Domício Silva, o nosso presidente. Esse é o nosso presidente, presidente, homem de Deus, honesto, trabalhador, que abriu as portas da sua empresa, da sua casa, para glorificarmos ao nome do Senhor Jesus. Todos somos empregados do reino, do rei chamado Jesus, e do reino chamado céu, reino chamado céu. Aqui todos são voluntários em nome de Jesus e que vai apresentar no sábado, a partir das 14h da sexta-feira, Davi Alves, no sábado, Domício Silva. É isso, Domício? É isso mesmo. Uma grande estreia agora no próximo sábado, dia 3, deste programa aí, Momento do Rei JC Jesus Cristo, com participação especial do evangelista irmão Rogeris. O nome do cara é muito... Às vezes eu quebro até a língua, rapaz, para falar Rogeris. É um nome aí que veio lá dos estentes, né? Mas com um dom extraordinário, um dom que Deus tem dado a ele. E tem coisas boas vindo por aí, testemunhos. Até o próprio testemunho dele, vocês vão estar ouvindo nessa estreia que vai acontecer no dia 3, agora de junho, sábado, a partir das 14h. Amém? Só para fechar o texto, eu quero fechar com um pequeno testemunho. Eu tenho três nomes. O nome foi o que minha mãe colocou, quando eu nasci. O segundo nome foi quando eu assumi a reportagem, jornalismo, em questão de reportagem de repórter de rua, a FM, como também programas românticos, programa reflexivo, e assim sucessivamente. Um certo dia, irmão Domício, eu estava tomando banhão, não sei porquê, Deus sempre fala comigo, especialmente ou nas madrugadas, ou nos cultos de circo de oração, ou então quando estou tomando banho. Aí veio na minha mente algo interessante. É troca o nome. E eu não entendi, ó, aqui em São Paulo, pensei, tá aí aquela coisa no ouvido. Troca o nome. Eu disse, mas como assim, Jesus? Vem na minha mente, no ouvido, a voz, e eu falava abrindo a boca no carro. E aí o que aconteceu? Tira o nome de Ed Rogers e coloca Irmão Rogers. Eu disse, mas Jesus, como assim? Para Jesus, você não é Ed Rogers. Você é Irmão Rogers. Quem está em Cristo, nova criatura é. No programa secular, com músicas, você pode até continuar com o nome Ed Rogers. Mas, para Jesus, eventos, apresentações, textos, é simplesmente Irmão Rogers. Porque lá no céu, só vão entrar os irmãos. Em Cristo e Jesus. Para vocês, um abraço. E eu fico por aqui. Volto no próximo vídeo, em nome de Jesus.